Orientação da Criança Capítulo 22 Diligência e Perseverança Satisfação nas tarefas terminadas As crianças frequentemente começam um trabalho com entusiasmo, mas ficando perplexas ou cansadas dele, desejam mudar e lançar mão de alguma coisa nova. Assim podem empreender várias coisas, ficar um pouco desanimadas e abandoná-las. Desse modo, passam de uma coisa para outra, nada aperfeiçoando. Os pais não devem permitir que o amor à mudança domine os filhos. Não devem estar tão empenhados em outras coisas que não tenham tempo para disciplinar pacientemente os espíritos em desenvolvimento. Algumas palavras de encorajamento ou um pequeno auxílio no devido tempo podem fazê-los transpor a dificuldade e o desânimo. E a satisfação de ver a tarefa em que empreenderam estimulá-los a, a maiores esforços. Muitos filhos, por falta de palavras de ânimo e um pouco de assistência em seus esforços, ficam desanimados e mudam de uma coisa para outra e levam consigo esse triste defeito na vida madura. Deixam de tornar um êxito qualquer coisa em que se empenham, pois não foram ensinados a perseverar sob circunstâncias desanimadoras. Assim, toda a vida de muitas pessoas se demonstra um fracasso, porque não tiveram a correta disciplina quando eram novas. A educação recebida na infância e na juventude afeta toda a sua carreira comercial na vida madura. E sua experiência religiosa leva cunho correspondente. As crianças que foram mimadas e servidas sempre esperam por isso, e se suas esperanças não forem satisfeitas, ficam desapontadas e desanimadas. Essa mesma disposição verseá em toda a sua vida. Serão impotentes dependendo do auxílio dos outros, esperando que os demais as favoreçam e cedam diante delas. E se forem contrariadas, mesmo depois de terem chegado ao estado de homens e mulheres, sentem-se maltratadas e assim lamentam seu caminho pelo mundo, dificilmente podendo levar seu próprio fardo, murmurando e se afligindo porque nada lhes agrada. Hábitos de perfeição Da mãe devem as crianças aprender hábitos de limpeza, perfeição e desenvoltura. Consentir que a criança leve uma hora ou duas para fazer certa porção de trabalho, que facilmente poderia ser feita em meia hora, é consentir em que adquira hábitos de lentidão. Hábitos de laboriosidade e perfeição serão uma bênção indizível aos jovens na escola mais ampla da vida, para a qual deverão entrar quando forem mais velhos. Conselho especialmente para as meninas Outro defeito que me tem causado muito incômodo e dificuldade é o hábito que algumas meninas têm de deixar a língua solta, perdendo o precioso tempo conversando sobre coisas inúteis. Enquanto as meninas dão atenção à conversa, seu trabalho se atrasa. Essas questões têm sido consideradas coisas pequenas, que não merecem ser notadas. Muitas pessoas se enganam quanto ao que constitui uma coisa pequena. As coisas pequenas têm importante relação para com o grande todo. O Senhor não menospreza as coisas infinitamente pequenas que se relacionam com o bem-estar da família humana. A importância das coisas pequenas Nunca subestimeis a importância das coisas pequenas. As coisas pequenas suprem a verdadeira disciplina da vida. É por elas que a alma é educada para poder crescer à semelhança de Cristo ou trazer à semelhança do mal. Deus nos ajude a cultivar hábitos de pensamento, palavras, olhar e ação que deem testemunho a todos os que nos cercam de que temos estado com Jesus e dele aprendido. Tornar os erros um passo para frente Ensinem-se às crianças e aos jovens que todo o erro, toda a falta, toda a dificuldade vencidos se tornam um degrau no acesso a coisas melhores e mais elevadas. É mediante tais experiências que todos os que tornaram a vida digna de ser vivida conseguiram êxito.